Olha a Souza, adiantou ali para o Rafael Moura, na entrada da grande era Fluminense, fica todo enrolado, a bola volta para o Mariano, é agora, vai ao fundo, levantou, bola passou, Souza de cabeça, balançou! Fluminense, é do Flusão, nação tricolor em todo o Brasil, aqui no Engenhão, o pula, 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 vibra, 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 estufa o peito, sol! Alto grito de alegria, Souza, com a número 21, escorando um lançamento primoroso que veio do lado direito, ele de cabeça, ele de cabeça, aos 11, aos 10, aos 10, aos 10 do segundo tempo, coloca no placar, Globo! Fluminense, 1, Inter, 0! Pênalti! Pênalti! Ciro para Fernando Bó, entrou na área, caiu, pênalti! Derrubado, derrubado dentro da grande área, pênalti para o Fluminense, gol à minha esquerda, esta galera pode explodir o coração de alegria! Vai Rafael Moura para a cobrança, vai para a bola, autorizado, vai para a bola, bateu, balançou! Fluminense, gol! Isso aqui é futebol! Fluminense, é do Fluzão, nação tricolor em todo o Brasil, aqui no Engenhão, vem comigo, pula, 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 vibra, vibra, vibra! Fluminense, estufa o peito e solte o grito de alegria! Aos 42, pênalti, pênalti para o Flú, Rafael Moura, ele é o Rimei, ele tem a força, ele tem a número 10 e ele coloca no placar, Globo! Fluminense, 2, Inter, 0! 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 Fluminense, 2, Inter, 0!